Olá, pessoal! Como estão vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Simplicitas. Aqui eu, Prof. Jaque, trazendo hoje não gramática, hoje não fonética, hoje trazendo um pouco sobre como estudar português. Bom, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber nossas notificações e deixe aquele like para mim. Bom, como estudar português? Você acha que assistir filmes, séries, podcasts, escutar música ajuda a aprender português? Bom, vamos pensar, então. Vamos começar da seguinte maneira. O que você precisa saber para ter conhecimento sobre uma língua? Primeira coisa, você tem que ter vocabulário. Como é que a gente adquire vocabulário? Estudando. Segunda coisa, você tem que ter conhecimento de gramática. No português, nós temos mais de 15 tempos verbais diferentes. Como é que se adquire conhecimento sobre tempos verbais? Como é que se conhece preposições? Como é que se conhece a estrutura da língua? Estudando. Mas tem coisas que se adquire sem estudar, se adquire com prática. O seu cérebro tem que ser capaz de entender, de conhecer cada uma das partes dessa estrutura da língua e saber juntar elas todas e formar sentenças. Qual é, geralmente, a dificuldade que se tem quando se começa a estudar uma língua? Que a gente conhece algumas dessas estruturas. A gente conhece o vocabulário, a gente conhece a gramática. Não vou dizer, assim, regras exatas e específicas, mas tem um certo conhecimento. E aí você não consegue formar uma frase. Muitos estudantes me dizem, eu não sei usar aquelas pequenas palavras. Aquelas pequenas palavras são preposições? Não. Então, realmente, a gente não sabe usar. Estudantes que falam inglês e estão começando com a língua portuguesa. Muitas vezes, e grande parte das vezes, é necessário mudar a ordem das palavras para conseguir formar uma frase com uma lógica. Então, isso é complicado. Como é que a gente adquire isso? Praticando. Então, eu digo para todos os meus estudantes. Pessoal, no intervalo, no tempo entre as aulas, assistam filmes, assistam séries, podcasts, música. Você está indo para o trabalho, você vai escutar música de qualquer forma. É seu costume. Ok. Então, escuta música em português. Você não tem a obrigação de ver filme todos os dias. Claro, ninguém tem tempo para isso. Mas, se hoje você está programado para ver um filme, pois bem, veja em português. Se você não consegue entender 100%, lógico, no início é impossível. Eu não acho errado você começar escutando em português e com legendas em inglês. Só que isso não pode virar um costume. Isso se torna a nossa zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto. Então, o que eu quero quando eu digo assista filmes? Eu quero que você se familiarize com os sons. Os sons precisam ser familiares. Chega um momento em que você é capaz de escutar o brasileiro falando blum, como geralmente fala, que junta todas as palavras em uma só e você consegue entender isso, decodificar isso em várias palavras. Entender que aquele blum é quatro, cinco palavras que formaram uma frase. E isso você só entende quando esses sons são familiares, certo? Então, vamos praticar. Sim, o filme ajuda. Sim, a série ajuda. Sim, a música ajuda. Eu tenho uma estudante em especial que ela é do Chile e ela, quando começou a estudar comigo, ela já falava português. Lógico que não era um português perfeito, mas ela falava. E eu perguntei como ela tinha aprendido a falar português e ela me disse escutando música. Ela nunca estudou português. Ela somente escutou música. Então, sim, é possível. Principalmente se você já sabe mais de uma língua, não só a sua língua nativa. Então, é mais fácil. Mas, é importante. É importante que você tenha contato com a língua diariamente, certo? Então, essa é a minha resposta. Sim, isso ajuda. Sim, faz parte da familiarização com os sons da língua portuguesa. Então, vá lá. Assista filmes. Vá. Assista séries. Netflix tem muita coisa que pode ajudar. Escute música. Vou criar aqui no canal algumas playlists de músicas para ajudar vocês. Façam isso. Vai ajudar. E eu, aqui, ajudo com a parte mais teórica. Certo? Vejo você em breve. Tchau.